Olá, eu irei contar a história do Joãozinho e seu presente. Na família de Joãozinho, era tradição, no dia 24 de dezembro, todos colocarem um par do seu sapato para que o Papai Noel colocasse dentro os presentes. Joãozinho, então, pensou o seguinte, eu sou pequeno, tenho apenas sete anos, calço número 34, meu sapatinho não é muito grande, já a bota do vovô é enorme. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar meu sapato escondido e eu vou colocar a bota do vovô. E ali dentro vai ser cheio de presente, assim eu vou ganhar muito mais coisas. E foi isso que o Joãozinho fez, escondeu seu sapatinho, deixou na beirada da cama a bota do vovô para o Papai Noel encher de presentes. E ele foi dormir. No dia seguinte, dia de Natal, Joãozinho acordou todo animado, todo contente para pegar esses presentes de dentro da bota do seu avô. Ele chegou lá, olhou e viu que a bota estava vazia. Papai Noel não havia deixado nenhum presente para ele, nadinha. Joãozinho ficou muito triste, ficou muito chateado, saiu do parto e viu seus irmãos com os brinquedos, com os presentes que havia ganhado. Joãozinho sentiu tanta tristeza, foi para dentro do banheiro e chorou, chorou, estava muito descontente. Foi para a sala, olhou seu avô, viu que seu avô estava aborrecido com ele. Ele sabia que o avô tinha percebido que ele havia feito algo errado. Joãozinho não sabia o que fazer. Como resolver o problema, ele não conseguia nem olhar para o seu avô. Ele reconheceu a travessura que havia feito. Sabia que não deveria ter tentado enganar o papai Noel. E o dia de Natal para Joãozinho passou devagar, não foi aquele dia animado, pelo contrário. Então, de repente, alguém bateu na porta. A mãe de Joãozinho foi até lá e atendeu. E Joãozinho continuou chateado, emburrado, pois não havia ganhado nada do Natal. Então, quando sua mãe voltou, lá, que ela tinha ido atender a porta, ela voltou com um embrulho. Um embrulho lindo, maravilhoso. E entregou para Joãozinho. E disse, Joãozinho, os ajudantes do papai Noel deixaram esse presente para você. Nesse momento, os olhos de Joãozinho brilharam e logo ele tratou de desembrulhar o seu presente. E lá dentro estava o brinquedo que ele mais queria, que ele mais havia esperado. E neste momento, ele olhou para o seu avô. E percebeu que seu avô tinha as bochechas rosadas, a barrigona e soltou uma risada igual a dos papais do Wesley da TV. Ho, ho, ho! E naquele momento, Joãozinho compreendeu tudo. Desejo a todos um Feliz Natal. Muito obrigada, Adiel, que esteve aqui conosco. 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 Adiel, que esteve aqui conosco.